FM Rádio Musical Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo De quem joga, de quem torce Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie Anatel 1331 Cartão vermelho pra ela, Rádio Pirata é crime Apoio, AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo Toda terça, às quatro da tarde, você ouve no Mais Unidade Cristã Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira Olá, eu sou o pastor Paulo Oliveira, da Bíblia JFA Quero te fazer um convite Todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Musical FM 105.7 Temos o Bíblia JFA Conecta Um momento pra você refletir sobre um texto específico, um versículo da Palavra de Deus Que tem uma aplicação prática para os dias de hoje A cada semana, um tema especial baseado em um versículo do dia Venha meditar e compreender as riquezas da Palavra de Deus no século XXI Bíblia JFA Conecta Eu te vejo lá Ouça toda terça, às quatro da tarde, no Mais Unidade Cristã O programa Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira O download da Palavra para o seu coração Baixe agora o aplicativo Bíblia JFA Offline, nas lojas Google Play ou Apple Store E conecte-se com a Palavra Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo E saber que você está ouvindo nos enche de alegria Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus Tudo isso pra que você continue com a gente e seja abençoado Musical FM Mais Unidade Cristã Jesus sempre acolheu a mulher Trazia consigo homens e mulheres Andando lado a lado em harmonia Livre de preconceitos religiosos e sem discriminação Jesus mostrou profundo amor E as trazia curadas e transformadas Nós da Musical FM Queremos louvar a Deus pela sua vida Mãe, irmã, filha, amiga, esposa, mulher extraordinária Resgatada, virtuosa, forte e delicada Fonte de carinho e cuidado A mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Oito de março Dia Internacional da Mulher Musical FM Mais Unidade Cristã ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical FM Uma emissora da Rede LC de Mídia Musical FM Mais Unidade Cristã Musical Agora, na Musical FM Conversa entre amigos Um tempo de bate-papo pra receber gente querida Aqui na Musical E falar das suas experiências de vida e com Deus Conversa entre amigos Musical Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a Karina também está nessa luta aí no trânsito, acompanhando a gente no trânsito, mas está chegando já já. Enquanto ela não chega, eu quero falar com vocês a respeito da possibilidade de você, ouvinte desse programa, se tornar aluno, se tornar aluna do curso de Bibliologia da Faculdade Teológica Bethesda. Então, deixa eu explicar para vocês como funciona o curso de Bibliologia. O curso de Bibliologia é um curso rápido de alta performance e rápida capacitação, rápida absorção. Essa é a ideia do curso de Bibliologia. E muitas pessoas, muitas pessoas, elas querem aprender a Bíblia, mas não tem condições ou de tempo ou de dinheiro mesmo também, de logística, de participar de um curso mais longo, né? De um curso de teologia, de uma formação longa, de vários meses, vários semestres, vários anos de trabalho dedicado. E por causa disso, optam por soluções, pelo menos não tinha uma solução nesse nível que eu vou falar aqui para vocês agora. E hoje tem. Então, hoje tem. Hoje você pode fazer a sua inscrição no curso direto de Bibliologia. E esse curso de Bibliologia é um curso que você já começa a estudar a partir de hoje. Você começa a estudar agora no curso e junto com o curso você tem plantão tira dúvidas. Enfim, você tem toda a assistência que a Faculdade Teológica Bethesda tradicionalmente já dá, tradicionalmente já oferece para os nossos alunos. E aí deixa eu falar um pouquinho mais sobre o curso. O curso de Bibliologia da FTB, ele é dividido em sete módulos, tá? E em cada um desses módulos você vai aprender, são mais de trezentos alunos já, em cada um desses módulos você vai aprender muito, muito, muito a respeito da Bíblia. Então, por exemplo, no módulo um, deixa eu voltar aqui para achar, no módulo um você tem um módulo de apresentação, as estatísticas bíblicas, é uma aula muito empolgante. No módulo dois você tem curiosidades sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a partir do prisma católico ou do prisma protestante. O que é o cânon do Antigo Testamento para os católicos e o que é o cânon do Antigo Testamento para os protestantes. Por que tem diferenças? Por que os católicos têm sete livros a mais do que nós evangélicos? Que livros são esses? Por que? Não somente livros, mas também adições, né? Então você pega, por exemplo, sei lá, o livro de Daniel, da nossa Bíblia, termina com 12 capítulos. Da Bíblia Católica já termina com 14 capítulos, né? O que é que acontece nesses capítulos e tal. O que mais? No módulo do três, ainda você vai aprender sobre o que é livro canônico, o que é livro apócrifo. Quais são os testes que definem a canonicidade de um livro? O que é um livro apócrifo, o que é um livro pseudepigráfico, o que é um livro deutero-canônico. No módulo quatro, você tem um módulo sobre cada um desses livros, né? Cada um dessas abordagens, livros apócrifos, deutero-canônicos e pseudepigráficos. Eu apresento quais são os livros, o que é a diferença entre eles. No módulo cinco, é sobre confecção da Bíblia. Olha só que interessante. Você vai aprender tudo sobre como a Bíblia chegou até nós, né? Como dos papiros, que eram as partes mais, obrigado, Thaís, mais antigas da Bíblia, escritas em papiros, sei lá, tabuletinhos de argila e tal. Como essa evolução chegou até nós, né? Velino, pastor, nem sei o que é velino, pois é. Lá a gente explica. Nos módulos seis e sete, são módulos mais técnicos, onde eu falo sobre manuscritologia, tipo a nomenclatura dos grandes documentos textuais, os manuscritos unciais, o que é isso. E no módulo sete, é um módulo também técnico sobre tradutologia bíblica. O que é tradução por equivalência formal, o que é tradução por equivalência vocabular, o passo a passo, né? O que, pra que a Bíblia seja traduzida, os desafios de uma tradução da Bíblia, você aprende isso no módulo sete, tá? Agora, vamos lá. Pastor, como funciona esse curso de bibliologia? Deixa eu explicar pra vocês. Esse curso, ele, você estuda durante doze meses. Quando eu falo você estuda, claro, se você fizer um módulo por semana, em sete semanas você termina, já que são sete módulos, tá? Sem desespero. Agora, se você quer estudar teologia, estudar com a gente, estudar esse curso de bibliologia, e você conseguir, por exemplo, mais tempo do que uma vez por semana, então você pode terminar o curso muito mais rápido. Mesmo assim, o curso fica disponível durante a semana inteira pra você. Uma, um meio, uma semana não, um ano inteiro pra você. Então o curso fica disponível durante um ano, e você estuda quantas vezes você quiser, pode revisar quantas vezes quiser, e você pode, por exemplo, tirar dúvidas, falar com o nosso plantão, tirar dúvidas, enfim, se servir aí do nosso plantão. Agora, pastor, como que eu pago? Geralmente, fora da FTB, você estuda um curso durante o tempo que você paga, né? Na FTB é diferente. Você estuda um ano, doze meses, fica disponível pra você durante doze meses, mas você paga somente seis mensalidades. Estuda doze meses, paga seis mensalidades. Estuda doze meses, paga seis mensalidades. Tá? Só que, peraí, eu que tô fazendo errado aqui, falando errado. Não são seis, são três mensalidades. Você estuda dezoito meses e paga apenas três mensalidades. Tá? Me corrigiram aqui, três mensalidades. E essas três mensalidades, elas são, no cartão de crédito, o valor é só R$120,00, e você começa a estudar hoje. Você passa o cartão hoje, paga na próxima fatura, sei lá, sua fatura é dia 10, então você vai pagar só dia 10 de abril, né? Que já deve ter fechado uma hora dessa. Então, você paga dia 10 de abril, mas o curso já fica liberado pra você hoje, tá? Então, curso de Bibliologia tá disponível pra você. É só me chamar no WhatsApp pra fazer a sua inscrição. Vamos lá. O WhatsApp é 011, aqui em São Paulo, 9907-6844. 011, São Paulo, 9907-6844. Vou de novo. 011, 9907-6844. É nesse número que você faz a sua inscrição. A matrícula é de graça. O material, o login e senha você recebe hoje aí na sua casa, no seu e-mail, já chega no teu e-mail. Se você já é aluno de outros projetos nossos, fica muito mais fácil. Caso você não seja, dá uma olhada lá na lixeira. Às vezes, por conta desse negócio de spam, chega direto pra você, mas não aparece na caixa de entrada. E em poucos minutos depois da sua inscrição, o material fica disponível pra você. Pra fazer a inscrição, é só me chamar. 011, 9907-6844. 9907-6844. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Vira aí, a gente volta já com a Karina Baca aqui no estúdio. Vai. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Quando foi a última vez que você passou um dia sem dor? Dor nas costas, joelho, pescoço, pode ser desgaste na cartilagem. E encostar osso no osso, aí você realmente vai sentir dor. Mas calma, eu tenho a solução pra você. Condrolebe da Eleve. Condrolebe tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Chega de dor! Aproveite o melhor da vida, livre das dores nas articulações. Condrolebe age diretamente na parte fibrosa da cartilagem. Quando absorvido e metabolizado pelo organismo, Condrolebe auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem. Graças a Eleve, agora você pode contar com o Condrolebe. A solução pensada pra te ajudar a estar sempre bem para aproveitar todos os seus momentos. Então, tá esperando o quê? Ligue agora 11-4750-2330 e peça o seu Condrolebe. Condrolebe é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações e te ajudar a dar adeus às dores. Ligue agora 11-4750-2330 e peça o seu Condrolebe. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros, mas só para quem ligar agora. Então, não perca tempo. Ligue 11-4750-2330 e peça o seu Condrolebe. Transforme a sua vida. Dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11-4750-2330. 11-4750-2330 e peça o seu Condrolebe. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical.FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical.FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical.FM não pode perder. Programa Debates Musical.FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Na Musical.FM. Mais unidade cristã. Jesus sempre acolheu a mulher. Trazia consigo homens e mulheres. Andando lado a lado em harmonia. Livre de preconceitos religiosos e sem discriminação. Jesus mostrou profundo amor. E as trazia curadas e transformadas. Nós da Musical.FM queremos louvar a Deus pela sua vida. Mãe, irmã, filha, amiga, esposa, mulher extraordinária. Resgatada, virtuosa, forte e delicada. Fonte de carinho e cuidado. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Oito de março, Dia Internacional da Mulher. Musical.FM. Mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical.FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical.FM. Mais unidade cristã. Nesta segunda, no Conversa Entre Amigos, receberemos a apresentadora Karina Bach. Olá, queridos e queridas. Karina Bach passando por aqui para fazer um convite muito especial. Nesta segunda-feira, vou estar na Rádio Musical.FM, no programa do pastor César Cavalcante. Segunda-feira, às 11 da manhã. Espero todos vocês por essa entrevista muito especial. Estão convidadíssimos. Esperamos você para esse bate-papo que será incrível. Segunda, às 11 da manhã, no Conversa Entre Amigos. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa Entre Amigos. Estamos de volta com o nosso programa Conversa Entre Amigos. E nas manhãs e segundas-feiras, conforme você sabe, a gente tem aqui recebido pessoas que têm influenciado a nossa geração com a mensagem do Evangelho. Então, várias áreas da vida, nas missões, na educação cristã, na teologia, especialmente na teologia, que é a minha área. Mas, hoje também, recebendo aqui uma pessoa muito especial. E, na verdade, ela me achou antes de eu achá-la na internet. E eu já participei com ela do seu programa, de entrevista também, um podcast muito legal, que tem sido, assim, um diferencial, ultimamente aqui no Brasil e fora. Eu estou aqui recebendo a Karina Bach, apresentadora, digital influencer, um monte de coisa, atriz e tudo mais. Apresentadora do podcast Positivamente. Eu vou te apresentar assim, Karina. Voltada ao público cristão. Madrinha da ONG Florescer. Como digital influencer, ela comunica, sei lá, tantas milhões de pessoas através de seus seguidores no Instagram, no YouTube. E sempre crescendo. Fala sobre maternidade, sobre família, vida profissional. Agora, tem engajado as suas redes nesse último ano e pouco pra cá. Com o conteúdo cristal, eu acho que ela perdeu um pouco de seguidor no começo. Vamos saber um pouco mais. Karina, bem-vinda aqui. Eita, nossa, cheguei. Que correria, que correria. Essa vida, olha, de mãe, motorista, cabeleireira, maquiadora, que eu que faço tudo, hein? Hoje não foi fácil, tá? Hoje eu cheguei em Caio, eu moro em Jundiaí. Eu demorei duas horas pra chegar aqui. Então, mas eu que apertei errado ali, o meu botão, fui parar em outro lugar. Ah, eu peço mil desculpas, gente. Mas estou muito feliz pelo convite. Bom, bom te receber aqui. Bom, vamos começar batendo papo. É o seguinte, cara, como é que é a Karina Bach antes de se converter? Quem era a Karina Bach antes da sua conversão? Bom, antes da minha conversão, bom, eu tinha a vida artística como prioridade, né? Minha vida familiar e minha vida artística. Hoje minha prioridade é Deus, é Jesus. Então tudo tem que coincidir com a palavra dele, com o que ele me ensina todos os dias. Então acho que essa é a principal mudança na minha vida. O meu direcionamento é quem me guia. Antes eu mesma me guiava. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo, que eu era uma mulher super independente, que eu conquistava as coisas por mim mesma, que eu tinha que ir atrás. Até aí, até certo ponto, a gente tem que fazer a nossa parte. Correr atrás mesmo. Correr atrás mesmo. Só que eu esquecia de quem tinha que me guiar. E eu acho que isso mudou completamente a minha vida. Karina, você é uma pessoa hoje muito famosa, mas você ficou famosa como, onde e por quê? Olha, eu comecei aos quatro anos de idade. Baixa um pouquinho, meu, Rafa. Não sei se para você está muito alto o seu retorno, está bom? Está bom, está bom. O meu pode baixar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar com quatro anos de idade, como modelo. Como assim? Como modelo. Eu sou do interior de São Paulo, de São Manuel. Minha mãe tinha confecção. Ah, perto de Botucatu. Isso, Botucatu, Bauru. E minha mãe tinha confecção de moda, eu desfilava para a confecção dela. E em seguida, eu passei a ser chamada para fazer outros comerciais, para vir para São Paulo e tal. Cara, pequenininha, fazer comercial de coisas infantis. Isso, isso, pequenininha, fazendo coisas infantis. E sempre, para mim, foi muito natural. Porque eu também tinha o outro lado, da minha família, da cidade do interior, de brincar. Então, isso, para mim, era algo que eu gostava de fazer. Eu não perdi minha infância por causa disso, muito pelo contrário. Sempre tive experiências de uma criança normal. Mas também próxima de TV, de revistas, essas coisas. Isso, isso. Que legal. E qual foi o primeiro trabalho grande, assim, que você pegou quando você era criança? Ah, eu fiz vários comerciais. Na época, lembra que tinha aquelas pernambucanas? Então, eu fazia semanalmente comercial para eles. Fazia aqueles catálogos da Avon e tal. Que legal. Então, você era agenciada já, na época? Agenciada, sim. Que legal. Como é que funciona esse negócio de agência, Karina? Você, tipo, o cara é tipo seu sócio. Como que é o negócio? Não, a gente, né, os pais deixam um book com fotos, né, na agência infantil, nesse caso. E daí, a gente é chamada. A agência tem os contratos com as TVs, com as coisas? Isso, isso. Daí, eles chamam, falam, a gente agora vai precisar uma menina, assim. Daí, eles mandam as fotos de meninas loiras, no meu perfil, para o cliente, o cliente escolhe. Entendi. Então, eu fazia muita coisa, muita coisa. Estudava, né, também. Então, você começou, tipo, a ganhar dinheiro, por exemplo, desde pequenininha. Você gerava recursos para a sua casa. Desde pequena e sempre ficava para mim mesmo. Era uma conta minha. Sério? Que da hora. Sua mãe, sua mãe, tinha para abrir uma poupança, já que você não podia nem ter conta ainda. Exatamente, exatamente. Então, eu passei até... Tipo, quando você fez oito anos, o que você comprou? Eu comprei um carro. Logo, com o seu próprio dinheiro? Com o meu próprio dinheiro. Com o meu próprio dinheiro. Meu pai até falou, ai, mas eu queria dar de presente para você. Eu não quis. Eu falei, não, pai, eu já tenho condições. Eu quero comprar. Que carro você comprou? Eu comprei na época. Era um Corsa, um Corsa preto, assim. Ah, mas eu sou o carro, eu sou independente. Era o meu carrinho. Legal. E, Karina, como que você entrou na TV? Como que você ficou famosa para o Brasil? Porque até isso é um trabalho muito legal, tá? Mas não te dá uma fama nacional, né? Sim, depois, logo em seguida, eu passei a fazer alguns comerciais em âmbito nacional também, com 20 anos aproximadamente, comercial de... Aliás, de bebida alcoólica, coisa que hoje eu não faço, né? Comercial mais de bebida alcoólica, nem bebo. Mas era comercial de... Acho que era conhaque dreier que eu fazia, de cerveja. Enfim, fiz vários comerciais. E aí começou a entrar em rede nacional. É, de chocolate, comercial de chocolate em rede nacional. E, em seguida, passei a ter convite para fazer novela. Eles estavam fazendo testes com várias modelos. Foi a época que começou a abrir o mercado para modelos fazerem novelas. Tipo a época de comer de malhação, essas coisas, ou não? Aí já não lembro, porque... Você lembra que ano era, não? 25 anos. Você tinha 25 anos. 25 anos, é... 25 anos atrás. Então, por aí. E você... E você passou? Passei. Como atriz? Como que foi? Passei. Então, porque na época que eu fazia... Já trabalho como modelo, eu fazia cursos para trabalhar na televisão. Já cursos de atuação. Então, além disso, eu já estava me preparando, porque era algo que eu queria fazer. Eu sabia que eu não ia ficar no meio de modelo por muito tempo. Nunca fui. Você já morava para cá ou você morava sempre lá? Morava em São Paulo. Mudei em São Paulo com 15 anos de idade. Por conta de modelo. Isso. Minha família também veio e tal. Então, minha mãe abriu loja aqui na época. Passou a abrir a ONG aqui, que a gente tinha a ONG na nossa cidade. Essa ONG é antiga, então? Sempre teve? Sim. 32 anos, na realidade. Existe a ONG. A ONG faz o quê? A ONG Florescer. Hoje a gente atua na comunidade do Paraisópolis. São mais de 600 crianças atendidas. Com reforço escolar, dança, música, teatro, inglês. Tem uma atividade com as mães também. Uma oficina de moda, de reciclagem. É um trabalho que é a nossa missão de vida. A sua mãe já mudou para cá também, por conta da ONG e você por conta do seu modelo. Isso, isso, isso. E qual o primeiro trampo de TV que você pegou mesmo? Eu fiz uma novela na Record, chamada Vidas Cruzadas. Foi a primeira novela que eu fiz. Em seguida, já fui chamada para outras. Daí, fiz novela na Globo, fiz o Clone, fiz Da Cor do Pecado. Um monte de novela. Um monte de novela. E você, um dos pontos altos aí que todo mundo fala é que você pousou a nua. E aí você depois se arrependeu. Você se arrependeu porque você é crente? Ou você se arrependeu lá na época mesmo? Lá na época mesmo. Logo em seguida. Logo em seguida. Um mês depois, já queria arrancar tudo do ar. Só que eu sei que não dava. Não tinha como, né? Não tinha como. Quantos anos você tinha? Nossa, minha vontade tinha 30. Tinha 30. 30 anos. Minha vontade era quebrar tudo, assim. Todos os computadores. Por que você se arrependeu na época? Sem ser por causa do evangelho? Eu acho que é mais fácil pensar por que eu aceitei. Porque eu falo que eu aceitei por um momento que eu queria demonstrar. Não era dinheiro mais, né? Porque você ganhava dinheiro já. Não era. Não era. Era por... Eu falo que desde que eu comecei na televisão, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu achava que eu não me encaixava muito ali. Eu via as pessoas muito livres, aquelas festas, aquelas coisas acontecendo. Gamulho, isso aqui e tal. E eu não sei. Eu não me sentia à vontade com aquilo. E as pessoas me viam diferente. Passaram a não me convidar mais, que eu não me incluía no Oba-Oba. E daí eu falei... Nessa época eu namorava, quando eu fazia novela e tal. Quando eu me separei, eu me separei depois de 10 anos de namoro. Eu me senti independente. Eu falei, ah, é, agora esse pessoal vai ver que eu não sou essa... Essa... Boboca aí e tal. Sendo que hoje em dia eu vejo o quanto meu pensamento era errado. Mas o mundo, e até nos dias de hoje, cada vez mais, né? Ele nos convence de que o certo é a gente fazer o que a gente bem quer. E você sempre tinha recebido esse tipo de convites ou não? Não. Não, eu recebi nessa época esse tipo de convite, porque eu tava com uma novela em alta. E também tinha feito um comercial também que tava super em alta. Qual comercial? Era um comercial da Kaiser, do baixinho da Kaiser. Aí você toda aparecia lá o corpo e tal, tudo mais. Eu era a namorada do baixinho da Kaiser, era assim no comercial. Do bigode lá. Isso, isso. E daí me chamaram pra fazer. E naquela época eu falei, ah, é, quer saber? Agora vamos ver que eu posso mesmo, que eu sou sensual, que eu não sou essa bobinha, que eu sou isso aqui, e aceitei por isso. Cara, e sua mãe? Então, eu conversei com eles, né? Eles falaram, olha, Karina, acho que não tem necessidade de você fazer uma coisa dessas, né? Primeiro que você não vai fazer isso por dinheiro, você não vai agregar nada na sua vida, mas você é maior de idade, você sempre foi super responsável. Você não era uma mocinha mais, você tinha 30, né, mano? Não era também uma mocinha novinha. E eu sempre fui responsável, assim, na minha vida. Eu nunca fui a rebelde da minha casa, eu nunca fui a que deu problemas na minha casa, entendeu? O dinheiro era alto? Era, era. Hoje era quanto? Ah, deu mais de um milhão de reais. Caramba, é muito dinheiro, né? Uhul. É, muitas pessoas aceitam por causa do dinheiro, né? Não foi o seu caso ali. Mas, cara, e quanto tempo, por que que você começou a não se arrepender, assim, logo? Então, daí logo em seguida, eu falo que eu fiz aquilo e daí parece que caiu, assim, caiu a ficha. Eu falo, pra que que eu fiz isso? Pra quê? Não tinha sentido. E logo que faz, vira um comentário do Brasil, vira aquilo. É, mas eu digo que não foi nem pelo comentário. Eu acho que foi uma sensação mesmo, interior, assim, foi Deus me falando, filha, você foi lá, você fez, mas tá vendo que isso daí não te transformou? Não deu essa ideia de que você pode, que você é o máximo, que era o que você achou que você ia sentir? Você viu que você não sentiu isso? Isso. Então, ali eu já comecei a mudar tudo, a não querer mais fazer novela. Eu passei a deixar de fazer novela porque eu comecei a julgar cenas que eu fazia, achando que eu estava dando um mau exemplo. Você não se sentia bem, Karina? Não, não. Tipo, cenas de beijo, amassas, essas coisas, você não se sentia bem? Não, não. Caramba. E daí eu falei, poxa, mas a atriz, ela tem que estar ali disponível pra fazer o que o autor manda, né? Então, se eu não tô à vontade, o que que vale mais? Eu tá aqui fazendo uma coisa forçada pela fama? Ou então, se tem outras atrizes que estão mais propícias a fazer? Eu não julgo o papel delas, eu julgo que... Eu sei que eu não estava no meu lugar. Eu senti e eu... Você não se sentia bem? Não, não. Qual foi a última novela que você fez? A última novela foi Os Mutantes, se eu não me engano, que foi na Record. Era uma personagem que não ia ter cenas sensuais, até foi por isso que eu aceitei a fazer. Era uma personagem que ia ser... Eu ia usar aparelho, usei óculos, fundo de garrafa, ia ser... Me dar uma transformada pra depois ela ir se tornando bonita, se tornar modelo e tal. Só que nessa transformação, a personagem foi mudando de rumo. Foi começando a ter cenas e tal. E quando começou a chegar as cenas, eu pedi pra sair, na época. Eu pedi, eu falei, olha, não consigo, não consigo, não tá me fazendo bem. Eu vou deixar de atuar, essa vai ser minha última novela. Uma novela demora quanto tempo de trabalho? No ar, dez meses, oito meses, por aí. E eu saí logo nos três primeiros meses e eu pedi pra sair. E você conseguiu sair? Sim. Eles foram super... Te mataram lá na novela? Não, eles fizeram que a minha personagem tinha recebido uma proposta como modelo pra trabalhar no Japão. E ela iria viajar e nunca mais ia voltar. Já era. Então, mas eles foram muito compreensivos, assim. Eu senti que eles foram abertos pra isso. Até, inclusive, eu passei a trabalhar na emissora de outras formas. Eu fiz depois reportagens. Então, mas depois disso, aí você deu uma sumida ou não? Da grande mídia ou não? Não, eu passei a fazer outras coisas. Eu passei a fazer outras coisas. Eu sumi por um ano e meio que eu fui morar em Barcelona. Depois que eu fiz o reality e a fazenda. Cara, e aí? Que ano foi? Você ganhou a fazenda, né? Ganhei a fazenda. Você achou que você ia ganhar? Eu achei. Desde o começo? Desde o começo. Na época que eu recebi o convite. Eu já estava frequentando, né? A igreja eu já tinha sido batizada. Olha, então, eu tive uma real conversão agora. Mas na época eu tive um encontro, assim. Como é que foi, então, esse começo? Esquece a fazenda agora. Como é que é a sua vida espiritual? Então, antes da fazenda, seja... Que igreja é essa? Como é que foi? Quem pregou pra você? Como é que é? Então, eu sou de família católica, assim. Nasci em família católica. Basada na igreja católica e tal? Sim. Colégio de Freiras. Estudei no Colégio Santo. Marcelina. Fui batizada. Fiz primeira comunhão. Tá, tá, tá. Só que eu não era... Eu não segui com isso. Eu fiz isso na minha infância. E depois eu não era aquela... Nós não éramos uma família que íamos à igreja todo domingo. De entender a Bíblia e tal. Em 2010, quando eu tive esse convite pra ir numa igreja, né? Evangélica. Quem te convidou? Foram amigos mesmo que faziam novela comigo. E o meu irmão passava por um momento muito difícil, né? Com relação às drogas. E a gente tava buscando um entendimento com isso, se apegar mais à nossa fé. Então, passei aí... Eram só vocês dois? Eram. Ele não está mais vivo, né? Então, nós íamos, eu, meu pai e minha mãe, né? Enquanto o meu irmão, ele tava internado. E nessa época, eu recebi, eu fui batizada nas águas. Que igreja era? Foi na Universal. E era... Eu fazia novela na Record. Então, o pessoal me chamou. Vamos lá conhecer e tal. E eu passei a frequentar e a me apegar, realmente, à palavra, a entender mais. Naquele momento, eu decidi não buscar mais em nenhuma outra religião, a não ficar, né? Eu tive um encontro ali, realmente. E logo em seguida, eu fui chamada pra fazer o reality. A Fazenda. A Fazenda. A Fazenda. Foi qual edição? Foi a segunda edição. A segunda edição. A segunda edição. Então, depois de uns seis meses ali que eu tava na igreja, eu fui chamada pra fazer... E você topou de boa? De primeira? Então, eu orei muito, assim, perguntei pra Deus se eu deveria, se não deveria. E na hora, eu tive a hora, vai que você vai vencer. Eu tive esse aviso, assim, essa... Quais outros artistas estavam com você no reality? Você lembra? Tava o Xuxa Nadador, tava Bombom, tava Sheila Melo... Ah, dali que eles se casaram, tal, tudo mais. É, ali que eles se conheceram, ali. Você fez amizades duradouras, ali? Não, nenhuma. Caramba! Mas você achou que ia alguma e eu durava? Sinceramente, eu não achei, não. Porque foram me pondo, descantei o programa inteiro. Sério? É. É. Meu melhor companheiro ali foi Deus, foi Jesus mesmo. Esses foram os animaizinhos que estavam ali. Porque... Tá, e você ficava com a Bíblia? Como que era isso? Então, a questão da Bíblia, eu até falei que eu levei a Bíblia, mas eu nunca divulguei isso. Eu divulguei depois que eu saí da Fazenda. Eu levei uma Bíblia minúscula. A gente só podia levar, naquela época, podia levar um livro cada um. Eu levei uma Bíblia muito pequenininha, que hoje eu não enxergo uma letra que tá ali. Nem se eu botar três óculos. E eu lia, depois que o pessoal já tinha ido dormir, lia embaixo do cobertor. Isso tanto que não tem uma cena que me pega lendo a Bíblia. Nunca apareceu isso. Nunca. Porque eu não queria fazer disso por ser uma emissora evangélica. Eu não queria usar isso como uma arma pra... Olha, gente, votem em mim, torçam por mim, né? Você foi pro... Lá não fala paredão, como chama? Eu fui. Algumas vezes? Você foi pra Berlim, tá lá algumas vezes? Eu fui a que mais fui pra Roça. Eu fui sete vezes. Sério? Sete vezes, não. Fui oito, na realidade. Oito vezes, porque eles prolongaram a semana. Ia durar sete e acabou durando mais um tempo. Eu fui a que mais fui. E você foi finalista com quem? Com o André Segat. Que também ele foi super bem. Acho que ele deu um ótimo exemplo lá na... O que você acha que ganha um reality? É o comportamento, né, mano? Olha, eu não sei. É quem a pessoa é, né? Eu não sei. Tá muito complicado, porque hoje em dia a gente vê... Cada edição é um comportamento diferente. Um ganhador com características diferentes do outro. Então, eu não sei se existe uma regra pra isso. Mas acho que o principal é você entrar com muita confiança. Você entrar com confiança porque o emocional da gente acaba sendo muito abalado lá dentro. Você tá longe da sua casa. Você tá longe das pessoas que você convive. Você tá sob pressão. Então, se você não tiver um equilíbrio emocional, pelo menos tentar manter um equilíbrio emocional, você se desestrutura, né? Quando você foi pra Fazenda, você tinha tanto seguidor igual você tem hoje? Não. Você ganhou lá também? Não, na época nem tinha isso. Acho de... Ah, não tinha nem Insta, né? Não, não tinha. Tinha Face. E eu não tinha Facebook. Eu nunca tive Facebook. Como é que você ganhou tanto seguidor? Foi bem depois? Foi depois. Foi depois. Logo que eu comecei a ter Instagram e tal. Que legal. E quando você... Tá, você falou de duas experiências com Deus. Uma antes da lá. Isso, isso. Que você começou a ter uma vida espiritual e tal. Se batizou. Mas e depois? Então, depois... Você fala de um novo encontro com Deus. Como que é isso? Um novo encontro, a real conversão. Porque eu falo que, às vezes, o batismo... Eu entendo por mim. A questão de você mergulhar nas águas. De você... Muitas vezes a gente não tem o real entendimento. E não tem a entrega que deve... Que devia ter ali. Que devia ter. E o processo de santificação, que é muito importante, depois disso também. Então, ali quando eu fiz o batismo, eu entendi que eu estava entregando minha vida a Deus. Reconhecendo Jesus como meu salvador. E ponto. E que agora eu tinha que fazer o bem. Fazer o melhor. E ponto. Era esse o meu entendimento da época. Só que fazer o bem é muito... Não é algo palpável se você não entender o que é fazer o bem de acordo com a palavra de Deus. Muita gente acha que... Você não tinha noção de que santificação... Não, nada disso. Deveres cristãos e tal. Não, nada disso. E depois que eu ganhei a fazenda, eu fui morar em Barcelona. Logo na sequência? Logo na sequência. Dois meses depois, eu fui morar em Barcelona. Eu queria aprender o espanhol. E era uma época que eu estava contratada a demissora. O que você fez com a grana? É uma grana boa, não é? Também. Eu doei o prêmio inteiro para a ONG. O prêmio inteiro. Você não foi com nada? Não. Não. A ONG estava passando por um momento... E deu para fazer várias coisas, então? Na ONG. Deu. A ONG estava quase indo à falência. A gente estava com muitas dívidas e a gente não queria fechar. Então, a gente seguia atendendo as crianças com muita dificuldade. E o buraco aumentando. O buraco aumentando, devendo, precisando fazer reforma. A sede é grande, tem mais de mil metros quadrados na sede. Você imagina a cabeça da sua mãe nessa época? Você imagina. Você imagina. Eu estava tentando fazer mil eventos para tentar arrecadar. E tudo era coisa pequena. Aí você ficou fora na Fazenda o tempão, que a sua imagem também ajudava. Ele parou de ajudar. Eu fiquei três meses. Porque na Fazenda você não podia fazer nada. E mesmo na Fazenda, eu não falei que eu ia doar prêmio. Eu falei, ah, vota em mim. Se eu não sair, eu vou dar prêmio. Eu nunca usei. Você não ganhou com isso? Não. Depois que eu ganhei, perguntaram o que você fez. Como eu falo hoje, eu fiz isso. Ah, isso aí. E eu doei. Então, hoje a gente já se passaram mais de dez anos e graças a Deus, sem dívida, caminhando e atendendo. Mas esse foi um milhão também? Isso. Mas esse um milhão também ajudou pra caramba pra sair das dívidas e hoje tá normalizado, né? Sim, sim. É, foi um milhão menos impostos e tal, né? É, 27 e meio por cento. 700 e pouco, né? Mas aí é o seguinte. Tá, e esse segundo encontro, por que você precisou de ter um segundo encontro com Deus? Tem a ver com o seu irmão? Então, meu irmão faleceu de insuficiência respiratória, mas de uma agravante, por quê? Porque por questão das drogas, ele não aceitava tomar medicação, ele não queria ir pro hospital. Quando ele ficou doente, ele achava que os médicos iam matar ele, que iam perseguir ele. Coisas da droga mesmo. Da droga, de alucinação. Faz tempo que ele faleceu? Já vai fazer dez anos. Então, foi tudo perto. Foi tudo perto. Foi tudo perto. Como é que foi essa notícia pra você, pra sua mãe, pro seu pai? Olha, foi assim, porque ele ficou internado daí no hospital, um período de tempo, né? E foi definhando e foi... E não voltou. É, e não voltou. E a gente estava presente até no dia que precisou desligar os aparelhos. Então, foi uma experiência bem dura. Mas a gente meio que já vinha se preparando ao longo dos anos, porque ele já usava drogas há muitos anos. A vida que ele estava construindo ia levar nisso, né? É, a gente fez de tudo, mas a gente não via, assim, um... Era só um milagre mesmo e o merecimento da parte dele, eu entendo, de buscar de outra forma, sabe? Então, a gente buscou por ele, mas faltou ele buscar por ele, né? Por que você precisou de ter um novo encontro com Deus? Por que, então? Porque depois que eu me mudei do Brasil, eu fiquei longe da minha família, né? Fiquei-se um ano e meio estudando espanhol e tal, não frequentava a igreja lá fora. Então, eu meio que... Eu não fui discipulada, assim... Não fui pra frente. Eu não fui pra frente. Eu não fui pra frente. Voltei a viver normalmente, assim, achando que eu sempre... E lá você trabalhava de fazer o quê? Então, lá eu fazia matérias pra Record Internacional. Então, eu ia pra Portugal, fazia coisas lá. Fui pra Paris, pra fazer... Tudo que era... Por ali, na Europa. Eu era chamada pra fazer isso, né? Mas tudo frila, né? No caso. Não, eu tava contratada. Eu tinha um contrato com a Record, da época da novela ainda. Quando eu pedi pra sair da novela, eles mantiveram o meu contrato. Só mudando sua... Mudando a minha forma de trabalhar. Isso, isso. Entendi. E eu vinha pra cá bastante, fazia coisas aqui, entendeu? Então, continuei trabalhando. Mas, fiquei afastada da minha fé, né? Fui sozinha com a sua mãe, com todo mundo, ou só com o meu marido? Sozinha. Não, eu não tava solteira, né? Porque eu tinha me separado. Então, tava lá, daí, enfim... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio, enfim... Mas, pela questão de aprendizado, pra mim, foi muito bom, assim. Mas, pra sua vida espiritual, foi uma pausa, porque você paralisou tudo aquilo. Sim, exatamente. A algum ponto que eu avancei de um lado, eu regredi do outro. E onde você começou a buscar novamente? Porque não faz muito tempo, né? Não, faz um ano. Foi em dezembro de 2020. Um ano e três meses. Tem uma pessoa especial nisso, não? Alguém que te convidou? Alguém que falou de Jesus? Foi você mesmo? Como é que foi? Como é que foi a sua real conversão, então? Foi Jesus mesmo que chamou. Como é que foi? Foi ele mesmo que chamou, porque não tinha outro jeito ali, assim. Eu falo, meu pai tava internado por Covid. Eu tava em casa nesse período também com Covid. A gente, a família toda pegou Covid nessa época. E meu pai internado, assim, muito mal mesmo na UTI. Ah, é? E 2020 foi o ano hard, né? Sim, sim. Porque morrendo muita gente. Sim, exatamente. Meu pai, ele tem asma e tal. Ele tem já problema respiratório. E na UTI, muitos não voltavam. Sim, exatamente. Ele chegou em Tubar, não? Ele não chegou em Tubar. Mas tava quase entubando o tempo inteiro, assim, sabe? Então, e daí, naquele momento, assim, eu falo que foi um momento em que eu falei seriamente, assim, com Deus. Eu me ajoelhei e eu realmente reconheci a minha fragilidade. Que eu sempre me achei uma mulher muito forte. Uma pessoa que sempre batalhou pelas coisas que queria e que sempre conquistava. Então, ele nunca, acho que me deixou não conquistar algo que eu queria. Vamos dizer assim. Naquele momento, eu falei, mas Deus, mesmo eu tendo conquistado tudo aquilo que eu quis, agora eu quero que meu pai viva e eu não consigo dar um minuto de dia a mais pra ele, né? Eu não posso trazer ele a vida. Você sentiu ele impotente, né? Impotente, impotente. Eu já tava, eu e o meu esposo, né? Há praticamente três anos tentando um filho por fertilização in vitro, porque eu não tenho mais as trompas. Então, a gente... Como? Por que você não tem trompas? Eu tive problema nas trompas e eu tive que tirar as trompas já... Há muito tempo. Antes de ter o meu filho, o meu filho já é de fertilização in vitro. Seu filho já era sem as trompas. Sim, sim. Mas você tem o útero, então, porque tem o filho. O útero, sim. Sim, sim, só não tem as trompas. Por isso tem que ser in vitro e depois ter que colocar direto no útero. Pôr direto no útero. É isso. Nossa. É. Então, então... E você queria muito ter filho, é isso? Sim. O meu primeiro filho, o Henrico, ele foi de produção independente. Eu tinha... Eu não estava casada. Eu acabei... Você não sabe dessa história, né? Me fala mais sobre isso. Olha lá, você não sabe. Me fala mais sobre isso. Você não sabe nada da minha história. Como que é isso aí? Você estava sem ninguém? Olha, eu estava há 15 anos com uma pessoa. Já. E eu recebi a notícia que eu ia ter que tirar as trompas. através de um exame de rotina com a minha médica. Ela falou, olha, você está com um problema nas trompas. E hidrossalpinde, eu não sentia nada. É um líquido tóxico nas trompas que ele tem que ser retirado. Tem que ser retirado das trompas. Daí, naquela hora... E esse é tipo seu... É esse que você falou que era tipo seu namorado, mas era tipo um marido, então? Ou era casado de verdade? Não, não era casado. Era só juntado. É, isso. É, mas já todo esse tempo junto. 15 anos. E daí, eu recebi essa notícia e... Conversei, né, com a pessoa que eu estava naquela época. E falei com ele. Falei, olha, a minha médica acabou de me falar que eu tenho que tirar as trompas. Que eu tenho pouco tempo, porque a minha reserva ovariana estava baixa. Então, ou seja, eu não tinha muito tempo para poder engravidar. E ainda sem as trompas indo e pronto. É, ou seja... Ou agora ou nunca. E eu tinha já, desde criança, praticamente, o sonho de ser mãe. Você vê minha vídeo, foto meu de criança, era com um bebê, dando de mamar, fazendo papinha. Sempre fui dessas, né? Sempre gostei. E ele não queria. Ele não queria. Ele tentava me convencer. Falei, não, a gente não precisa para ser feliz. A gente já é feliz. Ele já tinha filhos de outro casamento, né? Aí ele tinha, né? Agora você... Entendeu? Entendeu. E daí, na época, eu coloquei um na parede também e falei, olha, é o sonho da minha vida. Eu quero seguir em frente com isso. E daí ele falou, olha, eu não posso seguir em frente com isso. Eu não posso, eu não quero. Então, a gente decidiu terminar. E esse foi o ponto? Esse foi o ponto. Caramba. Foi o ponto, foi o ponto. Seu sonho era ser mãe, eu não era o dele, então... Sim, sim. E daí a gente se separou. E você estava contra o tempo, se você queria ser mãe. Quisesse ser mãe... Isso. E daí eu também coloquei na balança, assim. Porque eu não queria sair correndo atrás do primeiro que eu visse na frente. E queria realizar o sonho de ser mãe, mas ao mesmo tempo, assim, eu falo que eu coloquei, sim, Deus à frente desses planos. Eu falo que eu orava todos os dias. Eu abria a Bíblia, eu lia a Bíblia. Mais uma vez foi um momento que eu me apeguei demais à palavra. Eu falo que eu me apegava em momentos que eu me via sem saída. Entendeu? Esse era o erro, porém, Deus sempre estava ali para me mostrar. Não é o melhor. Não é o melhor, mas ele sabe que... Mas Deus é misericordioso, né? É. E daí eu optei, assim, por fazer dessa forma. Busquei um banco de doadores internacional, que era onde eu poderia ter mais informações de questão... E aqui no Brasil você não tem direito a saber muita coisa, né? Isso, exatamente. Você pode ir no banco, mas... Isso, você não tem direito de... Você só pode saber a cor, né? Se é branco ou preto. E o tipo de sangue só. Você não tem... Fora você tem mais detalhes. Muito mais detalhes. Tem informações da árvore genealógica. Mas você teve que ir para lá? Não. Ou chega para você? Não, chega aqui, vem para o Brasil. Então eu fiz dessa forma e pedi muito para que se não fosse a vontade de Deus, que não desse certo. E qual foi a sua escolha? Já que você tinha como saber mais detalhes. Tipo, uma pessoa que fosse mais parecida com você, já que você não ia ter pai físico? Sim, eu procurei que fosse mais parecido comigo. E que eu visse semelhanças, assim. Primeiro que eu tinha que ser tocada de alguma forma a entender que era aquela pessoa. Isso eu fiquei alguns meses para escolher. Não foi só, aí quero os traços assim. Vendo, vendo, vendo e eu vi fotos de infância, onde parecia a minha versão masculina. Falei aqui. Eu vi assim, o tipo de olhar parecido com o meu, o tipo de lugar assim, de uma vida simples. E nem se você estava sozinha? Sozinha. Não tinha ninguém com você? Sozinha, não tinha ninguém. Não estava a fim de procurar alguém correndo. Não estava, tinha, estava decidida. Enfim, foi dessa forma, através do procedimento, foi gerado apenas um embrião. Nossa, tudo ou nada? Eu tinha óvulos congelados já, de 35 anos. Isso eu já estava com 40 anos, né? Então, eu já tinha os óvulos congelados. Eu usei parte desses óvulos. E foi um embrião que deu origem ao meu filho, que gerou o Henrico. E depois disso, com 20 dias do Henrico nascido, eu conheci meu atual marido. Meu Deus. E agora? E agora. Então, mas... Mas ele estava só no seu nome, então? O seu filho é só no seu nome, então? Sim, sim. Eu conheci meu esposo atual, né? O Mauri. E ele já queria me conhecer muito tempo antes. Quando eu estava... Antes de eu engravidar, eu grávida. Todo tempo ele tentava me conhecer. E a gente nunca tinha tido oportunidade de se conhecer pessoalmente. E ele já sabia dessa história da gravidez, que era uma produção independente? Ele sabia. Ele sabia, mas queria saber o certo se era isso mesmo. Até onde vai essa história. É, isso, isso. E daí a gente se conheceu e fomos nos conhecendo lentamente depois desse tempo. Não foi assim, ah, conhecemos, ah, já estamos namorando. Não foi assim. Foi algo bem com o pé no chão, assim. Falo que ele foi me conquistando pouco a pouco com... Ele é crente também hoje? Hoje ele é. Mas ele se converteu depois de mim. Como que foi isso? Eu acho que foi através do meu exemplo mesmo. É, falo que quando eu passei a reclamar menos e orar mais. Tem alguma coisa diferente dessa mulher. Eu quero essa paz que ela está tendo aí, que ela está mudada mesmo. Então eu queria saber assim, como que foi esse encontro com Deus que transformou você nessa pessoa hoje, que fala de Jesus o tempo todo e que está gerando conteúdo como poucas pessoas estão fazendo no Brasil. Como que foi esse encontro? Então, nesse momento... Já tinha o bebê? Já tinha, já estava casada no papel, enfim. Já estava na igreja toda... Já tínhamos uma família ali consolidada. Porém, a questão da doença do meu pai ali, da internação dele, e da gente ver que o nosso casamento estava desestruturado emocionalmente. Antes a gente falava que era por conta dos tratamentos de fertilização, mas depois a gente passou um ano e pouco na época do Covid sem fazer tratamento e a gente permanecia assim. Um dia estava bom, outro dia estava ruim, no outro dia estava bom, outro dia estava... Você falou relacionamento. O relacionamento não tinha um equilíbrio emocional ali, a paz que a gente gostaria de ter. Então, na época que o meu pai foi internado, eu pesei as duas coisas. Eu me ajoelhei em oração pela cura do meu pai e pela cura do meu casamento também, que eu via que algo estava errado ali. E eu falei, Jesus, chega, chega Deus, chega porque eu não quero mais viver assim. Por mais que as pessoas falem que relacionamento, que casamento tem problemas, não é essa a vida que eu quero para mim. E você já tinha apostado 15 anos antes, agora num novo relacionamento, apostando de novo e não queria que isso fosse destruído. É, eu não era nem que eu estava apostando, eu queria... Para mim, casamento era para sempre ali. Foi a primeira vez que eu me casei mesmo. Antes, eu não era casamento, era um relacionamento ali, mas casar, casar... É o seu primeiro marido. Ele é o meu primeiro marido, né? Então, para mim, casamento é para sempre, né? E vai ser. E só que eu falo, mas para sempre assim, cheio de coisinha, não está legal isso. Então, o que falta, meu Deus? Porque eu tenho boa vontade, ele tem boa vontade, ele é um cara super trabalhador, ele tem caráter, eu também. A gente, ninguém trai ninguém. O que está acontecendo? Por que a gente não tem paz? O que falta? E nisso eu fui me apegando em oração. Passava madrugadas, madrugadas em oração. Madrugadas, lendo a Bíblia e orando e lendo outros livros. E a partir daí, eu tive entendimento de que minha busca tinha que ser diária. E nessa busca diária, Deus falava comigo, através da Bíblia, através do que eu sentia, através daquela paz. E eu nunca mais quis largar disso. E eu entendi que essa paz que a gente precisava era Deus, era Jesus, e era essa busca constante que eu não tinha, era esse entendimento. E nisso, só que... Era o quê? Um devocional, então, todo dia. Um devocional, todo dia. E fora isso, além do devocional, eu passava mesmo, às vezes, a madrugada toda, seis, sete horas, em oração, leitura, ouvindo louvor, louvando. Sozinha. Sozinha, sozinha, num quarto trancado, assim, sozinha. Sozinha, às vezes, meu marido aparecia lá, vai ficar a noite inteira aí? Ele falava, porque ele não era convertido. Ele falou, não vai dormir mais? Seu esposo não importa? Né? Então, só que o nosso casamento já estava ruim ali. E ele falou, você está se afastando do seu marido. Eu falei, mas, meu amor, você não está vendo? Você falava tanto que eu reclamava das suas coisas. Eu estou te entendendo agora, eu estou buscando em Deus as respostas. Para a gente se firmar mais, para a gente ter um equilíbrio emocional, para a gente ter paz no nosso casamento. Eu não quero te afastar muito, pelo contrário. E nisso, conversando com Deus... E ele entendia ou não entendia? Ele não entendia. Ele não entendia. E daí, enfim, ele foi embora para o Rio, nessa época, pediu divórcio, falou que... Chegou nisso, Carina. Chegou nisso, chegou nisso. A gente nunca assinou esse papel. Mas ele chegou, a advogada fez. Imprimiram lá. Está impresso esse negócio. Aliás, vou rasgar ele para sempre. Vou botar um fogo. É hoje. Chega em casa hoje. É hoje. Vou repreender esse papel para sempre. Mas e por que ele desistiu do divórcio? Porque eu acho que de tanta oração, de tanta oração, de tanta oração... E ele também, naquele momento, ele buscou a Deus. E eu deixei ele ir, assim. Antes eu falava, não, mas eu não quero. Agora eu falei, olha, se você quer ir... Se você não está entendendo qual é o meu lado, qual é a minha intenção, eu vou ter que deixar você ir. E Deus falava, me deixe ir. E eu indagava a Deus. Eu falava, como que eu vou deixar ir, Deus? Você não é a favor do divórcio? Ele está pedindo divórcio. Eu vou deixar. Eu vou imprimir esse papel mesmo. Vai. Mas você não vai assinar. Você não vai assinar. Você não vai mandar ele ir. Eu vou à frente. Você fica quieta. E aí, quando ele falou, é isso mesmo? Você falou, é? É. Ele falou, é. Mas é isso que Deus fala pra você? Eu falei, olha, como ele fala? Eu não posso nem te explicar como ele fala, mas ele fala. Daí, tá bom. Então, estou indo. Então, você quer ir e vai e tal? E ele foi. Ele foi. Daí, ele ficou uns dias no Rio, lá e tal. Quando voltou, ele teve o encontro dele com Deus. Passou a viagem inteira de carro de volta. Orando. E o David Leonardo falando no rádio com a minha voz. Eu não sei o que ele ouvia lá. Ele ouvia o David Leonardo pregando com a minha voz. Só que a voz era sua. Olha a situação. E daí, ele voltou. E ele teve mesmo uma abertura. Uma visão espiritual, assim. Uma abertura de... Acho que saiu o tal do véu ali. As escamas dos olhos caíram. Sim, e ele falou, eu quero buscar junto com você. Eu quero buscar, eu quero entender. Eu já tinha dado uma bíblia para ele que ele nunca tinha aberto. Ele começou a ler. E hoje em dia, ele faz, eu falo, ele faz exercício físico ouvindo louvor. Que legal. Que legal. E como que foram esses primeiros passos? Vocês congregam aonde? Foram procurar uma igreja? Então, nos primeiros meses, as igrejas estavam todas fechadas, né? Por conta da pandemia. Então, eu via muito culto online. Então, via até alguns que eram pregação ao vivo e outros que não eram, né? Que não eram gravados lá. Gravado e tal. E depois, logo em seguida, eu fui chamada para fazer o Positivamente, o podcast. E no início do podcast... Como que nasceu esse podcast? Então, esse podcast, ele já existia. Já era com uma outra apresentadora. Ele já tem, acho que aproximadamente dois anos e meio, mais ou menos. E eu fui a última da temporada anterior a ser entrevistada. Porque eu tinha comentado sobre o meu encontro com Deus nas minhas redes sociais. Porque eu mudei muito drasticamente o meu conteúdo. Então, as pessoas começaram. O que aconteceu? Vai virar pastora? As pessoas perguntaram. Você virou pastora? O que deu? Você está maluca? Tinha amigas minhas que mandavam mensagem. Você está com algum problema? Você está com algum problema? Você está esquisita? Você está estranha? Mas então, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma parada. Só de virada aqui. Mas deixa eu falar enquanto você toma um golinho d'água. Se você quer estudar bibliologia com a gente, então nós temos um curso de bibliologia fantástico. Eu sou professor desse projeto. E são sete módulos. O primeiro material fica disponível para você a partir de agora. E se você tem interesse, é só me chamar aqui direto no WhatsApp. Para quem está ouvindo, para 105.7. 011 São Paulo 9 90 07 68 44. Coloca teu nome e tracinho bíblia. 011 São Paulo 9 90 07 68 44. Teu nome e tracinho bíblia. E a gente já manda as informações para você. Você estuda durante um ano inteiro. Mas recebe apenas, mas paga apenas três mensalidades. Olha que legal. Moleza. Paga três mensalidades e tem um ano de conteúdo disponível para você. com, sei lá, acesso ao Plantão Tirar Dúvidas e tudo mais que você precisar. Beleza? WhatsApp 011 São Paulo 9 90 07 68 44. Você que está acompanhando. Estou vendo a gente aqui acompanhando a gente de Madrid, de Lisboa. De qualquer lugar do mundo, você consegue fazer esse curso. Porque é 100% online e completamente digital. 9 São Paulo 011 9 90 07 68 44 9 90 07 68 44. Tem o nome e tracinho bíblia. Rafa, solta os prefixos aí e a gente volta em alguns segundos. Vai. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo. Também pelo site. www.fmmusical.com.br Musical. Musical FM. Uma emissora da Rede LC de Mídia. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Atençoado. Musical FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. De volta, de volta. Agora sim, só pelo YouTube. Tem aí os canais da Rádio Musical FM. FM Rádio Musical. Também pelo meu canal, César Cavalcante. Você pode acompanhar aí a continuação desse bate-papo. E não vou demorar muito, não. Não vou segurar a carina há muito tempo aqui. Mas agora estava no melhor momento. Pode segurar! Então, a gente estava no melhor momento. Como é que você... Como é que foi esses... Cara, esses primeiros passos aí. As igrejas fechadas, depois abriram. Como é que você escolheu? Como é que faz? Então, você estava perguntando o podcast. Positivamente. Verdade, verdade. Como que foi? Você fez a última participação? Eu fui chamada para ser entrevistada, para falar um pouco do momento que eu estava vivendo. Porque eu mudei drasticamente o meu conteúdo na internet. E as pessoas estavam estranhando. Quantos seguidores você tinha antes de se converter? Ah, eu nem sei, viu? Mas era bastante, né? Já era bastante. Mas eu não lembro na época se eram o quê? Uns 5 milhões? Sei lá. Por aí. E daí, enfim. Fui chamada como convidada. E a partir daí, eu falo que naquele momento eu me senti tão bem. Naquele estúdio, naquele lugar. Falando de Deus. Falando sobre o assunto que estava tomando conta da minha vida, né? Mais importante da minha vida. Que naquele momento eu pedi para Deus. Falei, Deus, eu queria mais oportunidades como essa. Eu quero poder falar mais, né? Sobre a sua palavra, sobre o seu amor. Eu quero mais disso. Fui para a minha casa, né? Continuei lá em oração, meus estudos e tal. Duas semanas depois, o pessoal do podcast me chamou. Falou, olha, Karina, está indo super bem, né? O pessoal recebeu muito bem. Você teve uma repercussão muito boa e tal. E a nossa apresentadora pediu para sair. Porque ela vai ter outros projetos. A gente queria saber se você tem interesse em estar apresentando. Ao mesmo tempo que eu falei lógico, eu fiquei com frio na barriga, assim. E eu falei com eles. Eu falei, olha, eu vi que quando eu fui aí, a apresentadora citava vários versículos. E falava com mais propriedade. E você não ia ter tanto conhecimento assim. Eu falei, eu fico preocupada em não ter o conhecimento necessário para estar ali à frente do podcast. Daí eles falaram, olha, Karina, mas você não precisa ter um conhecimento necessário. Porque a ideia é que o convidado tenha o conhecimento. E você vai provocar. E você vai perguntar. Inclusive, é uma ótima oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas. E saber mais. E crescer espiritualmente. E crescer em conhecimento, né? E eu fui. Isso me deixou tranquila, a forma com que eles conduziram. E eu fui. Porque meu medo não era estar de frente para a câmera. Não era falar em público. Não era nada disso. Era só... Porque era o zelo mesmo, com a palavra de Deus, né? E a partir daí... Quando começou, você lembra? Foi no final de agosto, mais ou menos, que eu comecei a gravar. Do ano passado. É. Não faz tanto tempo, né? Não, você vê? Mas o crescimento do Positivamente foi muito grande. Foi muito grande. Foi muito grande. Muito grande. Eu acho que os convidados também. Aliás, gente. Olha aqui. Obrigado. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito bom mesmo o seu conteúdo lá. Muito legal. E você também, paralelamente, começou a gerar conteúdos cristãos nas suas redes também. Então... Que não tem nada a ver com Positivamente. Isso, isso. Só que assim, meus conteúdos, os primeiros conteúdos cristãos que eu fui colocando, era minha oração diária. Eu conversava e orava. Eu postava isso nos meus stories, não postava nem no feed. Depois fui postando algumas outras mensagens. Postei algumas leituras de salmos. E fiquei com aquela ideia de que o salmo era uma maneira de aproximar mais ainda as pessoas. Porque eu entendo os salmistas como pessoas realmente que estavam ali mostrando seus sentimentos com devoção a Deus. Mas em todos os momentos. Não só no momento que estava tudo bem ou só que estava triste. Em todos os momentos ele abriu o coração para Deus ali. Deixava Deus agir. Então eu falo, poxa, é isso que todo mundo passa no seu dia a dia. Então, falar as pessoas que não têm o menor conhecimento da palavra é uma forma de aprenderem a orar, de aprenderem a abrir o coração, que às vezes as pessoas não sabem o básico. É, dos salmos. Ah, foi o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo mesmo. Mas começou então despretensiosamente. Precisamente no meu stories. E depois... Aí agora tem uma produção. Sim. Você tem agora uma equipe que te ajuda. E depois, sim. Depois quando eu vi que as pessoas estavam recebendo tão bem tudo aquilo, eu falei, poxa, eu poderia fazer isso de uma forma mais profissional. Com uma produção, fazer mais bonito. E eu sempre gostei de produzir conteúdos, eu sempre... Eu gosto de ver como as pessoas fazem, de ter esse cuidado. Sempre fui. Desde as coisas da minha casa, de arrumar a mesa, eu falo, de fazer tudo bonitinho, quanto tudo que eu produzo. Eu gosto de ter esse cuidado, de pesquisar, de pegar profissionais para isso. E daí eu tive essa vontade de fazer profissionalmente e ter essa constância. Hoje eu coloco todos os dias, então já estou no Salmo 30 e poucos, não sei... Você vai até o fim. Até o fim. 150 Salmos. Que legal, cara. Foram 150 músicas também feitas especialmente para o Salmo. São músicas inéditas pelo compositor Marcelo Casillas, que é um compositor cristão, que ele ouve a minha narração e se inspira e cria. Então, tem todo um trabalho. E cada episódio sai em que frequência? Todos os dias. Os Salmos todos os dias, são diários. É para a pessoa seguir mesmo. Então é uma produção diária que você faz. Eu faço de 30 em 30, mensal. Eu já faço todas as cenas e a narração. Entro em estúdio, faço os 30 e depois eles produzem. Eles vão na produção lá correndo atrás para poder ir soltando os dias certos. Exatamente, exatamente. Que legal, cara. Que legal. Então, hoje você está no Positivamente, que você vai... Uma vez por semana. Uma vez por semana você grava. Uma vez por semana, mas também tem conteúdos diários no canal do Positivamente Podcast, porque a gente solta o episódio todo num dia e depois os cortes. Ah, legal. Eu fui semana passada. Vai ao ar agora, na próxima semana o seu. O meu é a semana que vem. A semana que vem. E qual está sendo a sua experiência? Porque eu tenho visto, porque, por exemplo, eu sou um teólogo. Então, para a pessoa me chamar, é a pessoa que gosta de conteúdo. Exatamente. Então, como que você me achou, por exemplo? Como eu te achei? Na internet. Quem te achou? Foi você ou foi o pessoal? Eu. Fui eu. Legal. Fui eu, né? No debate, né? Foi no debate. Foi no debate. Agora, e você tem, qual que é a missão, qual que é a ideia, a visão da sua direção lá no podcast? Você vai querer continuar sempre gerando conteúdo mais denso mesmo? Olha, lá no podcast a gente tem dois tipos de conteúdo. Que é o conteúdo com as autoridades, no seu caso, as pessoas que têm realmente esse conteúdo mais denso, maior conhecimento da palavra. E também temos convidados, convertidos, que falam de experiências com Deus. Então, tem desde atletas, atores, atrizes, apresentadores, músicos. Que legal. Então, que eles falam da experiência pessoal deles. E aí, vocês vão mesclando. A gente vai mesclando. Mas a gente tem percebido, né? Ao longo das semanas, o quanto, assim, o público tem pedido por conhecimento. Cada dia a mais, cada dia a mais, eles querem profundidade. E isso é maravilhoso, porque é isso que eu também quero. É, e você também cresce, não é? É, é muito, muito, muito. Que legal. Bom, próximos passos da Karina Bach. O que vem pela frente, cara? Próximos passos? Estudar, 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 aprender. Eu te levei o curso, eu te levei o curso lá. Estudar, aprender, ter mais conhecimento, gerar mais conteúdo. Pra servir mesmo, pro reino de Deus. É isso que eu mais quero. Essa sua... Eu tinha perguntado de seguidores lá atrás. Você, quando você... Assim, eu passei de seguir. Aí, vendo a sua rede social, vi que você, antigamente... Quando você disse que é um ano e três meses, um ano e meio vai pra trás. Mas, eu falei, bom, vamos scrollar o reino dessa menina até chegar antes disso aí, pra ver. E aí, eu percebi que há uma mudança no seu feed mesmo. Há uma mudança drástica. Não tem nada de conteúdo adulto, nem nada disso. Não é nada disso que eu tô falando. Mas, há uma mudança de conteúdo. Há uma guinada ali. E você começa a gerar conteúdo mais... Como que eu vou falar? Não sei como fala aqui. Mais espiritual, né? Isso teve mudanças. Tipo assim, você recebe testemunho de pessoas... Muitos, muitos. De pessoas que se encontraram em Jesus. Muitos. Você sabe que, logo no início, no início, que eu perdi seguidores e que as pessoas... Você perdeu muito, né? Perdi seguidor, perdi bastante e perdi os comentários, assim. Muito... Tinha poucos comentários. Não, hater não. Mas, tinha poucos comentários. As pessoas não comentavam muito ali. Porém, no direct, o tanto de pessoas que falavam... Nossa, sua voz me passa uma paz. A tua mensagem de hoje mudou minha vida. Nossa, eu tô buscando mais a Deus por ver você nesse caminho. Então, isso foi me dando força e a palavra de Deus também. Mas, o direct, você pilota o direct? Eu. Eu, eu. Eu. Mas, como você consegue? Eu não consigo o meu, mano. Ah, eu consigo. Eu tenho 1% que você tem... Ah, mas você não consegue ver tudo, né? Não, tudo, tudo não. Mas, eu olho grande parte, grande parte, assim. Eu olho e eu não consigo responder tudo. Então, o que eu... Então, eu verificava também as questões mais comuns, né? Das mulheres, que o meu público, a maioria é mulher. 89% são as mulheres. Então, eu verificava o que elas sofrem mais. Qual é uma dúvida? E daí, eu falava, poxa, eu também já tive essa dúvida. Mas, hoje, eu já entendo. Então, eu posso passar uma mensagem sobre isso. Você vê que você já consegue ajudar elas com o seu conhecimento também. Sim, com o meu conhecimento, que é tão pequeno, perto do seu. Mas, que é algo que eu vivi. Que você viveu. E que eu vivi. Então, eu comecei a falar sobre isso. Eu falei, a primeira coisa é você ter uma constância. Aí, como eu vou ouvir a voz de Deus? Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ter constância. Você tem que... Não tem mágica, né? Não tem mágica. É você buscar e... E assim como eu segui coisas que outros pastores e pastoras e pregadores falaram, e deu certo, então, eu passo adiante. Eu falo, faz isso que dá certo. Vai por aqui, tá? Vai por aqui que dá certo. Sabe? Não fica buscando em todo lugar. Faz... Eu até falo, faz um desafio você com... De ficar um mês fazendo isso. Você vê se não vai mudar a sua vida. E você tem visto o resultado, assim, de testemunhos. Você falou, pelo direct. E de pessoas conhecidas, pessoas famosas também. Você alcançou nesse meio? Ou menos? Não, pelo contrário. Eu acho que eu afastei. Infelizmente. Infelizmente. Vários que eram conhecidos e que curtiam meus comentários, que comentavam que curtiam meus posts, desapareceram. Você não vê uma curtida, um comentário. Hoje você também trabalha com a rede social. Então você já começou a ser procurada para a Publis, mas para conteúdo cristão? Ou ainda não? Então, eu fui chamada. Até hoje eu tenho uma linha de joias e de camisetas para o público cristão. Era uma... Eu já tive antes de... Sem ser para esse público. Mas essas são duas marcas que são voltadas ao público. Que já vieram nessa nova fase sua. É, que já vieram nessa nova fase. E essa que você está usando é uma? Ou não? É, essa aqui. Da Joias Forever. Legal. Que tem outras pessoas também que tem linhas lá deles. E as camisetas também, que é da loja da Gabriela Rocha. Que eu tenho uma linha também lá. Então eu fui chamada para fazer. E por que não, né? Eu acho que a gente usar essa imagem por algo que a gente vive, que a gente acredita. E por pessoas que trabalham lá, são missionários que trabalham na loja. Então eles fazem um trabalho lindo. Na África, agora estão em Londres fazendo um trabalho missionário. Então tem todo algo por trás que é sólido, sabe? Então, sim, fui chamada. E outras marcas mais do dia a dia, do mundo, muitas delas se afastaram. Outras não se importam com isso. Entendem que isso é algo que não vai atrapalhar nas vendas delas. Mas alguns sim. Muitas coisas eu neguei e nego ainda. Campanha de bebida alcoólica, campanha de Natal em que eu vou aparecer lá com o Papai Noel. Eu já não faço. Essas coisas você ainda recebe esse tipo de convite, né? Recebo. Final de ano e tal. Recebo, recebo. Mas eu não aceito. E eu falo que logo que eu me converti, então que veio um monte desse... Parece que é uma coisa. Para me provar. Vamos ver se você entendeu mesmo. Deixa eu ver. Será que se eu for crescer mais, você não vai dar uma escorregadinha? Será que ela não muda a ideia? Será um creminho para você ficar de biquíni, se esfregando o creminho aí? Vai te render uma boa grana. Dá para você gravar muitos salmos. Sabe? Com essa grana. Sabe? Então, desculpa, mas eu não abro mão de certos valores que eu entendo que vão desagradar a Deus. E você fez uma faxina no seu feed? Você fez uma faxina nas suas redes sociais? Olha, eu fiz uma faxina até um ponto. Eu acho que eu tinha que faxinar mais lá atrás. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Aí do nada você olha e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu teria que contratar alguém para dar uma faxina lá, lá atrás, mas ao mesmo tempo, eu acho que faz parte da pessoa que eu era. E já tem bastante conteúdo para frente, para as pessoas seguirem. Até porque tem muita coisa nas redes sociais, que não são nas minhas, mas na internet, que não tem como eu faxinar, né? Você não tem como. Então, não tem como. Tipo assim, você vai, sei lá, se Jesus não voltar antes, daqui 30 anos vai ter gente falando da sua Playboy. Isso aí não vai ter jeito. Então, vai falar. Mas é um testemunho. Então. Mas hoje é um testemunho. Porque você, hoje você é outra pessoa, hoje você é, enfim, essa pessoa que tem sido uma influenciadora de verdade. Hoje eu olho para isso, eu falo, gente, não é possível. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, não é possível que eu fiz isso. É uma loucura. É uma coisa impensável, né? É uma coisa impensável. É uma loucura, assim, que eu olho, nem parece que sou eu. É verdade que você se sente nojo? Nojo. Nojo, nojo. Eu não tenho nenhuma. Antes eu guardava algumas, mas eu vou guardar para quando eu ficar velha, ver como que eu estava, não tinha nada caído, né? Sabe assim? Ou não tenho mais nada. Rasguei tudo, joguei fora, não quero nem ver. Porque para mim aquilo é uma outra pessoa. Falo isso aqui. Não sou eu, não é possível. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. E tem gente que fala, ah, mas ganha dinheiro, agora é fácil, né? Falar que não sou eu. Depois que ganhou, usufrui. Mas aí, hater sempre tem, né? Carina também. Então, vamos lá. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, acho que a gente aproveitou bastante aqui. Eu queria saber o que vem pela frente, lá no Positivamente, se tem outros projetos, ou só continuar gerando esse conteúdo fantástico que vocês geram. Olha, o Positivamente, ele vai ser ampliado. Então, além do podcast, que vocês já têm acesso através das redes sociais, e, aliás, Positivamente, podcast no YouTube, sigam lá, se inscrevam. Além desse conteúdo, vai ter um conteúdo a mais, mas ainda é uma surpresa que vai ser lançada agora em março, que eu não posso comentar. Você já sabe um pouco. Eu acho que você já sabe um pouco. Mas tem surpresa por aí. É, mas tem surpresa por aí. É só seguir por lá. É só seguir por lá. Seguir os meus canais também, seguir o conteúdo que tem sido bastante edificante. É muito importante, a gente sabe, a participação das pessoas, essa interação, para que o conteúdo atinja mais pessoas, né? E chegue ao maior número de pessoas a mensagem. Então, tem o meu canal, que é o Karina Bach, do YouTube. E tem outras coisas. O Salmos é um projeto seu. É um projeto meu, no meu canal. E também eu tenho feito várias lives também, todas as semanas. Eu vi que você fez uma live semana passada com várias cantoras, né? Você viu? Vi. Mas eu não consegui ver, porque eu estava lá fora. Mas eu vi a propaganda e vi depois. Quantas pessoas deu no Ao Vivo? No Ao Vivo, 74 mil no total, assim. É gente pra dedéu, né? É. Caramba. E qual que era a ideia dessa live? A ideia era uma live pela paz, assim, pra elas passarem realmente uma mensagem de paz pras pessoas que estão cada vez mais assustadas com as notícias de guerra. e muitas vivendo guerras espirituais, guerras familiares dentro de casa. Então, era passar uma mensagem de paz e louvar a Deus mesmo e cantar. Foi um culto, então? Foi um culto. Foi um culto. Foi muito lindo. E isso eu tive a ideia um dia antes, tomando banho, onde eu estava angustiada. Você já falou com elas e elas falaram, bora. É. Eu estava angustiada, orando por paz mesmo. E ouvindo louvor, eu falei, nossa, isso que eu estou sentindo seria tão bom que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Daí, eu falei, vou chamar essas que estão vindo na minha cabeça aqui, junto com a água do chuveiro. E todo mundo vai topando, né, Karina? Sim, foi lindo, foi lindo. Que legal. Tem outras lives pela frente? Tem, tem outras. Hoje já tenho... Hoje é com quem? Vinícius Irassete. Que horas? Às 5 da tarde. No seu canal? No meu canal. Eu faço no Instagram e depois eu passo pro meu canal. Ah, tá. Você faz no Instagram. Pra pegar os dois públicos que ainda não são... Não é o mesmo, né, gente? É, não é o mesmo. O desafio é transitário um pro outro. Essa semana tem o pastor Lucinho também. Então, cada semana eu tenho feito um tema diferente. E hoje é sobre profecias, dons espirituais, como reconhecer dons espirituais nos nossos filhos também. E você tá na busca pra conseguir falar em línguas, ainda não. Olha, lógico que eu quero. Eu quero poder desenvolver os dons que Deus tem reservado pra mim. Eu não sei se é esse e quais outros que serão, né? Então, quais dons você acha que Deus já... Que você vai ser usado, assim? Ah, eu entendo, assim. Pelo que eu entendo. O da palavra mesmo, de passar mensagem, eu entendo que isso já é um dom. Que Deus tá fazendo com que minha voz alcance essas pessoas. Né? Porque não era algo que eu previa. É, em tão pouco tempo o alcance que tem sido... Sabe, eu vou falar... Eu não era uma pessoa que passava mensagens sobre outra coisa. Sobre outra coisa. Eu não era já uma comunicadora de mensagens, de não sei o que. De conteúdo, não era. De conteúdo profundo. Não era. Eu não era uma, né? Sei lá, psicóloga que já fala sobre não sei o que. Eu não era. Então, de repente, eu comecei a falar algo que tava havendo tão natural. Eu vou falar pra você a minha oração por você, cara. Eu acho que a minha... De verdade, a minha oração por você é que você continue firme, com passos firmes, continuando nessa profundidade e nessa simplicidade, levando o amor de Jesus pras pessoas. Porque eu, nesse tempo que eu tenho... Esse programa aqui tem quase 20 anos. E no programa que eu tenho de rádio, no tempo que eu tenho de conhecer muita gente famosa, muita gente, muita, muita, bastante. Não igual você, porque você é do meio. Eu não sou do meio, mas eu conheço muitas dessas pessoas. Mas, infelizmente, muitas conversões não duram. Quando tem a história, a parábola do semeador, tem semente que cai na beira do caminho, vem as aves do céu, come. Tem semente que nasce entre os espinhos, não funciona. Tem semente que nasce nas pedras e também dura muito pouco e tal. E tem semente que cai em boa terra. A nossa oração é que... É o que eu tenho visto. Que você tem sido uma boa terra e que, através da sua vida, muitas pessoas têm conhecido Jesus da forma certa. E isso é muito importante. Então, que Deus te abençoe nesse caminho. Amém. E que te ilumine, te coloque as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Porque isso também é muito importante. Sim. Né? E que o nome de Cristo continue sendo glorificado. Karina, obrigado, querida. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez do que mais edifica a minha vida e do que é mais importante pra todas as pessoas. Não só pra mim. Amém. Suas redes. Fala aí naquela câmera. Suas redes. É fácil, hein? Qual câmera? Essa aqui. Karina Bach no YouTube. Karina com K. Bach, B-A-C-C-H-I. Ali, aparecendo. É legal. Karina Bach também no Instagram. E também no Positivamente Podcast no YouTube. Logo mais a gente faz uma foto e coloca lá no Instagram também. Tá bom? Karina, obrigado mais uma vez, querida. Deus abençoe. Serva de Deus. Obrigado, Fabiano. Tô ficando por aqui com o programa Conversa Entre Amigos. Muito legal. Amanhã a gente volta com mais um programa. Amanhã é dia de debate. E logo mais às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa Entre Amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical.